Vanderey Silva e Adriano Forrozão.com Alô meus amigos divulgadores das plataformas digitais do Brasil Divulgando Vanderey Silva e Adriano Forrozão.com Canal GKCDs no YouTube, o Moral de Baratinga, Bahia Hoje neste bar eu tô voltando Faz muito tempo que eu não tava frequentando Hoje abriu a exceção Garçom, lá em casa tá dando tudo errado Tudo que acontece eu tô ocupado Por isso tomei a decisão Peguei minha viola, pus a roupa na sacola Lá em casa volto, mas não Peguei minha viola, pus a roupa na sacola Lá em casa volto, mas não Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ficar Por isso garçom, aquele canto tá bom Eu não quero atrapalhar Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ficar Por isso garçom, amigo Não se preocupe comigo Vou beber e vou chorar Alô, meu grande amigo, Miro Cabeção Minha amiga Peranda, linda mãe, amiz de nova Tá fazendo a sessão, José? Ei, são comigo de Goiás Tamo junto! Garçom Hoje neste bar eu tô voltando Faz muito tempo que eu não tava frequentando Hoje abriu a exceção Garçom Lá em casa tá dando tudo errado Tudo que acontece eu sou ocupado Por isso tomei a decisão Peguei minha viola, pus a roupa na sacola Lá em casa volto, mas não Peguei minha viola, pus a roupa na sacola Lá em casa volto, mas não Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ficar Por isso garçom, aquele canto tabu Eu não quero atrapalhar Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ficar Por isso garçom, amigo Não se preocupe comigo Vou beber e vou chorar Oh, meu grande amigo de Lenor Soares Aquele abraço, meu amigo Tamo junto Simbora assim, ó É pra eu rir e amar Eu não tenho aonde ir Alô, meu grande amigo preto Profetário no depósito de gás De casa de carne Correia Em divinópolis De Goiá Ela foi embora Não quer mais saber de mim Eu não pensei na hora Que fosse doer assim Ela foi embora Não quer mais saber de mim Eu não pensei na hora Eu não pensei na hora Que fosse doer assim Carregou a cama Carregou o treto Não tem mais tchaco, tchaco Não tem mais tchaco, tchaco Agora é só pro teto Agora é só pro teto Agora é só pro teto Oh, meu amigo Carregou o treto Estrego e dores de vida Ei, são amigos de Goiás Tamo junto Meu parceiro E vai uma louça Estreção pra bastante Amigo de educador Labrinho do brega Tamo junto Ela foi embora Não quer mais saber de mim Eu não pensei na hora Que fosse doer assim Ela foi embora Não quer mais saber de mim Eu não pensei na hora Que fosse doer assim Carregou a cama Carregou o treto Não tem mais tchaco, tchaco Não tem mais tchaco, tchaco Agora é só pro teto Agora é só pro teto Andam fazendo o que eu levei E o pé na bunda Estou bebendo de segunda a segunda Vagabunga Carregou a cama Carregou os treto Não tem mais tchaco, tchaco Não tem mais tchaco, tchaco Agora é só pro teto Agora é só pro teto Manderei Silva e Adriano Borrosão.com Oh meu parceiro me volta a guiar Em São Domingos de Goiás Aquele abraço campeão A lua vem flareando Vem aqui na escuridão Vem trazendo uma saudade Chega do coração Ano a lua vem flareando Ano a lua vem flareando Terra que é na escuridão Vem trazendo uma saudade Chega do coração E vai um alô doce especial A noite está indo embora A madrugada eu aqui sem sono Estou aqui pensando nela Desde o quarto do abandono E vai um alô doce especial Para todos Contratantes de show do Brasil Bora, bora, bora começar Já passou da meia noite O dia vem flareando Era amanhecer sorrindo Pra ninguém me ver chorando Já passou da meia noite O dia vem flareando Era amanhecer sorrindo Pra ninguém me ver chorando E o nosso contato para show É o meu dois Nove nove meia Cinco meia Sete e oito Noventa e sete Ou meia dois Nove 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 Cinquenta e três Cinquenta e um Quarenta É o número do sucesso Vamos lá Manderei Silva É Adriano Borrosa Conto com E vai uma alô doce especial Pra minha cancha amiga Ney Espanso do meu parceiro Adriano Obrigado pelo carinho Onde eu vou beber Onde eu vou beber Pra te esquecer Pra te esquecer Você foi embora, me abandonou, o que vou fazer sem o seu amor? Você foi embora, me abandonou, eu estou chorando, por você amor A santa que dói, está me matando, por você amor, eu estou chorando Aô, eu sou amigo, no mercado teu tá fiel, em Cavalcante de Goiás Aquele abraço a cada um de vocês E essa é mais uma, da minha autoria, pra ouvir e amar Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, hoje eu vou beber Pra te esquecer, hoje eu vou beber, hoje eu vou beber Hoje eu vou beber, pra te esquecer Você foi embora, me abandonou, o que vou fazer sem o seu amor? Você foi embora, me abandonou, eu estou chorando, por você amor A santa que dói, está me matando, por você amor, eu estou chorando A santa que dói, está me matando, por você amor, eu estou chorando E vai uma lozão especial, pra nosso amigo Pirradinha, em Divinópolis de Goiás Vem amor, me tirar a solidão, te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tirar a solidão, te amo tanto, você é minha paixão Quando você foi embora, na solidão, eu fiquei Dizem que homem não chora, mas agora eu chorei Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Dizem que homem não chora, mas agora eu chorei Vem amor, vem tirar a solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, vem tirar a solidão Te amo tanto, você é minha paixão Ô meu amigo Jurandir, na madeira do castigo Município de Força e Goiás, aquele abraço sozinha E é mais um orção apaixonado, da minha autoria Vem amor, vem tirar a solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, vem tirar a solidão Te amo tanto, você é minha paixão Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Dizem que homem não chora, mas agora eu chorei Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Dizem que homem não chora, mas agora eu chorei Vem amor, vem tirar a solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, vem tirar a solidão Te amo tanto, você é minha paixão Ô meu amigo Jurandir, na madeira do castigo Município de Força e Goiás, aquele abraço sozinha E é mais um orção apaixonado, da minha autoria É pra ouvir amar, ó vai chegando aí Brasil Manderrei Silva e Adriano Forrozão Alô, minha grande amiga Jelina e meu amigo Jota Em São Domingos de Goiás, aquele abraço Manderrei Silva e Adriano Forrozão Saí de casa a noite passada Pra dar um romeio no meio da madrugada Eu estava de boa na minha parada A mulher entrou bem na hora errada Ela perguntou aonde que eu estava Não tive explicação, só ideia apurada Quando eu cheguei em casa a porta estava trancada Por causa de um romeio que vem na madrugada Dormi na calçada, dormi na calçada Por causa de um romeio que vem na madrugada Dormi na calçada, dormi na calçada Por causa de um romeio que vem na madrugada Alô, meu amigo Tico Em Divinópolis de Goiás, aquele abraço Mãe, bora, 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 bora Bora, 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 bora Estava trancada Por causa de um rolê Que tem na madrugada Dormi na calçada Por causa de um rolê Que tem na madrugada Por causa de um rolê Que tem na madrugada Manderlei Silva É Adriano Porrozão Ponto com Alô meu amigo Vilmar Terreira Eu tô chonado, eu tô chonado Sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado Sem quantia Distante do meu amor Não posso ter alegria Eu tô chonado, eu tô chonado Sem quantia Distante do meu amor Não posso ter alegria Eu vivo distante, deda, dia e noite Noite e dia Essa mulher no meu braço Era tudo o que eu queria Ela está longe de mim Eu não tenho alegria Sem ela na minha vida Eu tô chonado, eu tô chonado Sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado Sem quantia Distante do meu amor Não posso ter alegria Eu tô chonado, eu tô chonado Sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado Sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado Sem quantia Distante do meu amor Não posso ter alegria Eu tô chonado, eu tô chonado Eu tô chonado, eu tô chonado Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Distante do meu amor, não posso ter alegria Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Distante do meu amor, não posso ter alegria Oh, minha grande amiga Raimunda Em nova foto, só cantinha Grande contratante de show Aquele abraço de Mandela e Silva e Adriana Forração, pouco, pouco Mandela e Silva e Adriana Forração, ponto com Alô, moçada de todo o Brasil Nós está chegando aí Vanderlei Silva e Adriana Forração, ponto com Trata, sai, pra curtir Voa, 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 passarinho Passarinho, passarinho cantador Diz a ela que eu estou precisando de amor Passarinho, vou alto, vai buscar o meu beijinho Diz a ela que eu estou precisando de carinho Leva no dia uma flor pra ela Cante pra ela o seu canto lindo Sem serenata em sua janela Se ela não voltar Diga que eu estou indo Essa saudade já passou da conta O tempo todo só pensando nela Diz pra ela pra voltar pra mim E amanhã sei que eu vou casar com ela E o novo contato para show É o 62-996-56-78-97 Ou 62-999-53-51-40 Liga pra gente, Brasil! Voa, 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 passarinho Passarinho, passarinho cantador Diz a ela que eu estou precisando de amor Passarinho, voa alto Vai buscar o meu beijinho Diz a ela que eu estou precisando de carinho Leva no dia uma flor pra ela Cante pra ela o seu canto lindo Sem serenata em sua janela Se ela não voltar Diga que eu estou indo Essa saudade já passou da conta O tempo todo só pensando nela Diz pra ela pra voltar pra mim E amanhã sei que eu vou casar com ela E vai um amor tão especial pra meu grande amigo Valdezinho Em água fria de Goiás Protetário da casa de carinho Bom preto Tamo junto, parceiro Com paixão Mas isso não tem É pra ouvir E amanhã sei que eu estou precisando de carinho E amanhã sei que eu estou precisando de carinho Não é preciso me maltratar Não é preciso me maltratar desse jeito Essa paixão não está tida em tudo feito Meu Deus do céu, me ajuda por favor Traga de volta o meu grande amor Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar Alô minha grande amiga Ana No assentamento Tainá E nosso grande amigo vereador Era Minho Carvalho Povoado Panjico Município de São Dese de Ero Bahia Tamo chegando aí Não é preciso me maltratar desse jeito Essa paixão não está tida em tudo feito Meu Deus do céu, me ajuda por favor Traga de volta o meu grande amor Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar E essa é mais uma da minha alforria É pra ouvir a mais se apaixonar Não faz assim comigo não, paixão Eu vou beber na mesa daquele bar Eu vou beber na mesa daquele bar Tenha de mim com paixão Eu vou beber na mesa daquele bar 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 62, 999, 53, 51, 40, é o número do sucesso Oh Deus, me tira desse castigo, deixa ela viver comigo, a mão do meu te dê Oh Deus, se essa mulher não voltar, o seu nome eu vou gritar Pai, eu viro o mundo inteiro Oh Deus, me tira desse castigo, deixa ela viver comigo, a mão do meu te dê Oh Deus, se essa mulher não voltar, o seu nome eu vou gritar Pai, eu viro o mundo inteiro Alô, meu grande amigo cristiano, troca-lugas.com Aquele abraço de Manderlei, Silvio e Adriano, o grande compor de toda essa música, apaixonada demais Manderlei, Silvio e Adriano, o rosa Alô, minha galera forrogera de todo o Brasil Essa é mais uma da minha autoria Pra você que eu via mais que faça Manderlei, Silvio e Adriano, agora vai tocar É bola e vai, nossa pegada é segura, vou mostrar como é que vai É bola e vai, nossa pegada é segura, vou mostrar como é que vai Senta, senta, senta no colinho do papai Senta, senta, senta no colinho do papai Senta, senta, senta no colinho do papai É bola e vai, é bola e vai Oh meu parceiro Adriano, você gosta de sentar no colo do parrinho? Gosta? Vem para ficar meu parceiro Eu achei que você gostava, papai Mas nós voltei pra morrer Mas nós voltei pra quebrar Manderlei, Silvio e Adriano Agora vai tocar É bola e vai, nossa pegada é segura, vou mostrar como é que vai É bola e vai, é bola e vai É bola e vai, é bola e vai Nossa pegada é segura, vou mostrar como é que vai Senta, senta, senta no colinho do papai Senta, senta no colinho do papai Senta, senta, senta no colinho do papai É bola e vai, é bola e vai E é bola e vai, é bola e vai E é sombrio do papai 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 Nosso amigo, Vitor Lula e Monta de Goiás Aquele abraço Vamos ao especial peito da sonorização Pé de som, nosso amigo, que tá em São Domingos de Goiás Pé de som, nosso amigo, que tá em São Domingos de Goiás Pé de som, nosso amigo, que tá em São Domingos de Goiás Pé de som, nosso amigo, que tá em São Domingos de Goiás Pé de som, nosso amigo, que tá em São Domingos de Goiás Quando você foi embora, eu fiquei na solidão Eu sofri demais, quase morro de paixão 5 megas, 78, 97, 11, 62, 9, 9, 9, 53, 51, 40 Pé de som, nossa Pé de som, nossa Pé de som, nossa Pé de som, nossa Pé de som Pé de som Pé de som Pé de som Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto